O senhor, perto da casa, dez e meia Ouvir a chão está cedo Só conversando Só conversando Hoje, sábado Nós estamos só conversando Dez e meia, a casa está cedo E mais um Daqui a pouco Vamos lá, meu querido, para a capela da armazenada Puxa aqui, ó E o infernada, fora E ação do mundo dançando Puxa aqui, ó Puxa aqui, ó O que é isso? 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 O que é isso?